TV Artilheiro TV Artilheiro Eu acho que a gente entrou com uma equipe muito jovem, viajou para cá com uma equipe muito jovem, isso por si só não seria razão, mas toda vez que você tem muitos jovens juntos, atuando juntos, talvez a ausência de uma figura de mais experiência, de mais liderança, ajude a controlar as emoções, o ânimo e o caminhar da partida quando as coisas não acontecem da maneira que você imagina. Eu acho que a gente sentiu bastante nesse sentido. Eu acho que independente da idade também a gente jogou com um time que nunca jogou junto e que não teve tempo de treinamento, porque a gente está numa sequência de jogos agora jogando a cada dois, três dias. Eu acho que a gente não conseguiu se encontrar. Enfrentou um Fortaleza que em casa sempre é muito forte, não só em casa, mas especialmente em casa é muito forte. Uma equipe bastante motivada para buscar os seus objetivos, que fez um jogo bastante sério, bastante determinado, em nenhum momento tirou o pé, demonstrou respeito pela nossa equipe, fazendo o máximo que podia fazer o tempo inteiro. Inclusive aqueles que entraram, entraram querendo buscar gols e tudo mais. E eu acho que a soma desses fatores contribuiu para que a gente tivesse essa noite que é uma noite desastrosa, é uma noite que sem dúvida nenhuma vai ficar marcada como negativa, infelizmente, na minha carreira, na carreira desses jogadores e na história do clube. Barbieri, boa noite. Pedro Pinheiro da Band. Você até já falou um pouco dessa questão dos fatores que foram cruciais para essa derrota, falou um pouco do Fortaleza. Mas antes eu queria saber se você esperava, antes de chegar aqui na capital, se a partida contra o Fortaleza fosse ocorrer do jeito que ocorreu dentro de campo. Boa noite. Eu sabia que a gente ia ter muita dificuldade por todos esses fatores, porque eles não se apresentavam. Depois do início do jogo, né? Anterior ao início da partida, a gente já sabia de tudo isso que eu estou falando. Então a gente sabia que teria desafios importantes e que ia encontrar muita dificuldade. Agora a gente esperava e contava fazer um outro tipo de jogo, tentar equilibrar mais a partida, tentar competir mais. Infelizmente, não foi possível. Volto a dizer, fica um resultado que machuca muito, machuca todos nós. Sem dúvida nenhuma, não é o que nós gostaríamos, mas é o que é, é a realidade. A gente precisa agora lidar com isso. Se é que é possível tirar alguma coisa de positivo, usar como aprendizado. Usar para não cometer esses erros novamente, para nunca mais ter esse tipo de postura que a gente acabou apresentando e que contribuiu para que o placar fosse da maneira que foi. Babiara, eu não olhei a classificação atualizada ainda, mas o Red Bull Bragantino, o foco ainda é pegar a vaga da Sul-Americana? É porque, evidentemente, é aquilo que está à nossa disposição. A gente não tem mais o risco do rebaixamento. Já conseguiu se livrar desse risco algumas rodadas. Embora hoje a gente esteja na zona de classificação, me parece que ainda existe a possibilidade de a gente acabar perdendo essa vaga. Então, a ideia é que a gente possa tentar concluir essa temporada, que tem sido uma temporada difícil e desafiadora, ao menos tentando assegurar essa vaga. Eu vou ler agora algumas perguntas de Bragança. O Diego, da Rádio 102. A atuação do Bragantino na partida de hoje reflete a temporada do clube? E como chegou a esse ponto? Não sei se reflete a temporada. Eu acho que ela é consequência de uma temporada difícil, desafiadora, frustrante em muitos sentidos. Eu acho que chegar nesse ponto é reflexo de muitas coisas que aconteceram ao longo da temporada. Seria difícil enumerar elas agora, mas volto a dizer, uma noite desastrosa, vexatória, que infelizmente a gente vai ter que carregar. Pergunta do Sérgio Louredo. Ele pergunta se é o fim de um ciclo. Não sei responder. Pergunta do Matheus Pereira, da Rádio Mais Bragança. Como ter a motivação para jogar o último jogo do campeonato em casa? E como você espera que vai ser a recepção da torcida no estádio? Imagino que vai ser difícil, como tem sido nos outros jogos, a recepção. A motivação, ela existe. Se tem uma coisa de negativa e de positiva no esporte, de uma maneira geral, é que nem as vitórias são definitivas, nem as derrotas. Sempre é possível recomeçar e buscar de novo e lutar. E é isso que a gente tem que fazer para o jogo de domingo, que é a última partida do campeonato. Obrigado a todos. Obrigado, Maurício.